Tinta para tecido Antes de iniciar, vamos a algumas dicas. Utilize a cola permanente para preparar a base de apoio em que fará a pintura. Ela fará com que o tecido fique fixo, facilitando a pintura. Aplique a cola, espere a secagem de 30 minutos e depois fixe o tecido. Agora vamos a algumas dicas. Não utilize a tinta dentro do próprio frasco ou da tampinha. Sempre coloque a tinta que será utilizada em um pratinho ou godê. Nunca retorne a tinta para dentro do frasco e nunca adicione água ou misturas caseiras na tinta. Vamos iniciar a pintura com o clareador para tinta de tecido, que tem como função clarear a tinta, deixando com aspecto mais transparente. Aqui utilizamos para facilitar o efeito sombreado na pintura. Muito utilizado também em tecidos mais grossos, facilitando para que a tinta entre perfeitamente dentro da trama do tecido. Vamos fazer um sombreado ao redor da pintura. Vamos utilizar o diluente para tinta de tecido na pintura do cupcake. Neste caso, o diluente retarda a secagem das tintas, facilitando a mescla perfeita entre as cores, ideal para os efeitos sombreados. Por ser mais líquido, ele deixa a tinta com a consistência menos espessa, ideal para pinturas porcelanizadas, pintura country e fraldinhas. Música Música Música